O que é o senhor? O senhor acha que eu sou cega? Eu não quero manter calma nenhuma Vou manter em respeito ao senhor porque o senhor está dirigindo Fico sim! E daí? Não, senhora. A senhora pode acabar tendo alguma coisa aí, entendeu? Não vou ter coisa nenhuma no seu carro não Pode ficar tranquilo O senhor não vai saber me levar pra lugar nenhum Nem pro Miguel Cosa Calma, senhora. Nem eu quero, pelo amor de Deus Abriu o sinal, alguém andou? Não anda aqui ó, tá tudo parado Bom, mas tem que ter alguma coisa Tem que ter acontecido alguma coisa, algum desastre A quantidade de carro, infelizmente Não é a quantidade de carro que eu passo aqui todo dia Todo dia e nunca aconteceu isso Fechou o sinal de novo, porra E uns poucos carros tiveram a coragem de andar Mas é porque tá tudo parado lá A senhora vê aqui, tá tudo parado Não tô vendo parado nenhum, tô vendo carro andando Tá bom senhora, olha lá, parado lá Onde? Aqui na nossa fila E na deles também Na bambina ali, tá lento, entendeu? Aí não dá vazão pro carro andar e o sinal... Eu vou ter um troço, eu vou ter mesmo Eu quero que o senhor me leve... Pro Miguel Coto Não vai o senhor parar nesse sinal, quer ver? Eu aposto cem contra um Eu não posso, é fechar o cruzamento né senhora Pode! Não posso não, senhora Nesse caso... Se eu fizer, a senhora tá passando mal? Estou A senhora quer alterar o caminho e não quer ir mais pro shopping pra bota fogo pra... Quero! Quero tentar! Aí ó, o que que eu fiz? Acabei cruzando... Só tem táxi! Eu acabei fechando... Táxi tá atrapalhando o sinal, olha a quantidade! Eu acabei fechando aqui o cruzamento lá Azar! O deles! Manter a calma senhor Tem algum guarda aqui pra tomar conhecimento? Não sei... Pra adiantar o... O... O andamento... Que antigamente tinha! O guarda que tem é uma besta! Tchau! 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 Tchau!